Nesse dia vinte e cinco comemora-se o Natal, então vamos conversar com o padre Tiago Raimundo da paróquia de São José Operário. Padre Tiago, é um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos que nos ouvem aqui na Rádio Panorama. Padre Tiago, está aí. Estamos aí no dia vinte e três. Depois de amanhã é Natal. Natal fala-se do espírito natalino. Natal, nascimento do menino Jesus. Natal, época de troca de presentes. Então eu queria que nós começássemos rapidamente fazendo a informação histórica do Natal. Porque um dos elementos que já se sabe é que não foi no dia vinte e cinco de dezembro que Cristo nasceu. Como essa data surgiu? Vinte e cinco de dezembro, uma vez que não é a data verdadeira do nascimento de Cristo. Nós não sabemos quando Jesus Cristo nasceu. O Natal no dia vinte e cinco de dezembro é uma convenção. A partir do século terceiro, houve uma cristianização de uma festa pagã, a festa do Sol Invicto, que já era celebrada no Império Romano, no Hemisfério Norte. Era também por ocasião do solstício de inverno. Uma data que as pessoas já comemoravam o nascimento do Deus Sol. Era uma festa pagã e a igreja católica, os primeiros cristãos ali, no comecinho do cristianismo, eles aproveitaram essa data, essa festividade e colocaram, começaram a celebrar o nascimento de Jesus neste período, nesta data, e uma festa pagã se tornou uma festa cristã para o mundo todo. Ou seja, no início houve um certo sincretismo religioso, como haviam com os escravos aqui também, que para camuflar, vamos dizer assim, as suas crenças africanas, eles usavam os santos da igreja católica? Uma enculturação, podemos dizer. A igreja católica se fez, se apropriou de elementos da cultura pagã, da cultura europeia, do Império Romano, e foi aos poucos cristianizando tudo isso. Foi dando um tom cristão para coisas e festividades, para a cultura da qual ela também surgiu. Ou seja, a troca de presentes deveria já ser oriunda do solstício, do nascimento do Rei Sol. Sim. O solstício de inverno, no dia 24 de dezembro, está muito ligado também com o início do inverno, no Hemisfério Norte, para nós aqui é verão, então já é uma noite mais longa, uma, certamente, uma noite de festa, de celebração, e pagã, com bebida, com mesa farta, isso não tinha nada a ver com Jesus Cristo, e aos pouquinhos, os primeiros cristãos foram aproveitando esta festa para celebrar o nascimento de Jesus. Quer dizer, originalmente, esta festa de fartura, de mesa, de comida, etc., não tem relação com o nascimento de Jesus. Não, não, não tem. O nascimento de Jesus veio depois. Primeiro já existia esta festa do Deus invicto, né, Deus forte, o nascimento do Deus Sol. E a igreja católica foi, aos poucos, né, se aproveitando dessa comemoração, dessa data, e o nascimento de Jesus foi fixado nesse dia. Quer dizer, na verdade, a grande, vamos chamar o grande, atração, o que tem de afinidade, é, são a chegada de, nascimento de deuses, como Cristo, o Filho de Deus. É por aí? Então, no primeiro momento, a festa do Deus invicto era uma festa pagã, né, depois ela foi cristianizada. Para nós, hoje, o Natal não tem mais esse lado pagão, né, a data é a mesma, a época é a mesma, para o mundo todo, mas a origem, a raiz do nosso Natal vem daí. Mas depois, o significado foi dado, o significado cristão foi dado para algo que era pagão. Agora, vamos no lado conceitual, espiritual. É um nascimento, é um nascimento do Filho do Criador. Qual o comportamento, qual a interpretação que o cristão deve ter em relação a isso, a esse momento tão importante? O sentido cristão do Natal é celebrá-lo como a festa, uma data muito importante do nascimento de Jesus. E compreender isso a partir do seguinte tom, né, da seguinte ideia. Deus veio ao encontro da humanidade, através do nascimento de Jesus. Jesus Cristo, um menino, né, Jesus de Nazaré, um menino, é para nós o Filho de Deus. E isso é muito importante, parece algo simples, né, ou até mesmo corriqueiro. Nasceu uma criança, e daí? Mais um, né? Para nós, é algo além disso, né? É Deus que se fez homem para nos salvar. O grande encontro de Deus com a humanidade se dá no nascimento de Jesus. E é por isso, então, que o Natal é muito importante para nós. É uma das grandes festas cristãs. Não só para a Igreja Católica, mas para todas as religiões cristãs, o Natal, essa época do Natal, é uma época muito importante. Agora, o que é que as pessoas devem entender, Padre Tiago, como espírito natalino, o espírito do Natal? O espírito natalino hoje é muito associado ao comércio, né, a festa, a mesa farta, a troca de presentes. E para nós, cristãos, para aqueles que estão abertos à religiosidade, à espiritualidade, o Natal vai além disso. O Natal é o tempo de renovar a esperança, renovar a fé, renovar a igreja, renovar a comunidade, renovar a família, renovar a vida. Não é uma época só de férias, né, e de um descanso apenas, mas é um período de renovação. Eu vejo que o Natal tem que partir daí. Ver, reconhecer que Jesus veio ao nosso encontro, nasceu, e isso é muito importante, e a luz que ele traz, toda a boa nova que Jesus traz, precisa ser acolhida por nós. E às vezes nós passamos um ano tão corrido, né, tão tudo apressado, tudo agitado, mas no Natal nós temos a oportunidade, então, de acolher novamente no nosso coração a luz que vem de Jesus. E no seu ponto de vista, na sua visão, com a sua experiência, o ser humano está fazendo isso? Acredito que alguns, sim, bem pouco, né, mas a gente tenta mostrar esse lado, nas nossas pregações, nas missas, né, nos nossos encontros, né, esse programa agora, por exemplo, essa entrevista é para isso. E aos pouquinhos eu vejo que se abre mais espaço para a dimensão religiosa do Natal. As pessoas vão mais à igreja, rezam mais, a novena de Natal reúne muitas famílias, tanto aqui em Itajubá, nas outras paróquias, né, nas outras cidades também, na zona rural. Muita gente abre a porta da sua casa para celebrar o Natal em família. Então, isso já é um grande passo, né, para compreender o Natal, não só do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista da fé. Esse é um grande passo. Esse seria o primeiro passo de vários outros que todos deveriam dar, padre? Sim. Eu vejo o seguinte, não podemos tirar a parte comercial, né. O Natal tem a sua caminhada já de muitos anos, por exemplo, a imagem do Papai Noel, os enfeites natalinos, a árvore de Natal, as casas, os enfeites, o comércio, as horas que se estendem, né, o comércio está aberto até as 10 da noite. Isso não vai deixar de acontecer, mas eu vejo que podemos associar, né, viver como nós estamos, mas não nos esquecermos daquilo que é essencial, a parte religiosa do Natal. Não nos esquecemos do presépio, da figura, da imagem, do símbolo que nós temos no menino Jesus e compreender o Natal por esse caminho. Padre Tiago, nós percebemos que dentro de cada ser humano tem um pouco do bem e um pouco do mal. Isso aí é uma presença, é a natureza humana. E nós vemos que o que parece é que durante todo o ano o mal vai prevalecendo, a competição entre as pessoas, a animosidade, a violência, a hipocrisia prevalece, para que chegando a época, a corrupção, né, chegando a época do Natal, essas coisas começam a ficar diluídas, mas voltam logo depois. Passou o Natal, acabou assim, passou o Réveillon, acabou a confraternização, né, e às vezes, eu sei, e todo mundo tem conhecimento de famílias que quando vão confraternizar, dá até polícia, né, dá, dão brigas e dão problemas durante as festas em função do álcool presente, quando os nervos, né, se exacerbam. O que é que a Igreja recomenda, pode recomendar para as pessoas, dando mais um exemplo, né, o Trump, por exemplo, Donald Trump, o novo presidente, que vai ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele, além de agora querer registrar todos os muçulmanos, ele pretende proibir a entrada de muçulmanos no país, e, além disso, pretende reativar o esquema de armamento nuclear americano. Mas, com certeza, quando chegar o dia do Natal, ele vai estar lá com a família, distribuindo presente, coração bom, né, dando presente para os outros, para os amigos, etc., abre a Trump Tower para receber pessoas do interesse dele, mas, acabou isso, volta a esse estado de pé de guerra. O que é que a Igreja pode falar para as pessoas, de maneira geral, as pessoas que têm essa semente de um lado ruim e uma semente do outro lado muito boa? A vida humana é marcada por trevas e luz. As trevas estão muito ligadas ao nosso pecado, aos limites humanos, à maldade, à ambição, ao orgulho, tudo aquilo que nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, nos afasta da vida mesmo e do amor. E a luz vem de Jesus, né, a luz também está presente nas pessoas de boa vontade, que, mesmo sem acreditar em Jesus, estão abertas ao amor, à misericórdia, ao bem, né, e à dignidade da vida humana. Eu vejo que, em meio a trevas, a luz existe e o Natal é a festa da luz. Se um dia o Natal já foi a festa do Sol, do Deus Sol, que vem aquecer o coração do ser humano num período de inverno e muito frio, para nós o Natal é a festa da luz que vem de Jesus. Uma luz estranha, porque vem de um lugar simples, de um lugar distante da periferia, de um recinto de animais, de um menino muito frágil e de uma família muito pobre. O menino Deus que nasce no Natal, né, que nasceu no Natal e nós renovamos, né, atualizamos essa festa a cada ano, essa luz vem preencher as trevas da nossa vida. A nossa vida é marcada por trevas. Todos nós, muitas vezes, nos inclinamos mais para as trevas do que para a luz. O Natal é uma grande oportunidade para fazermos uma limpeza, né, abrirmos o quarto da nossa consciência, abrirmos a casa da nossa vida, o coração nosso, e acolher a luz de Jesus, que vem dissipar todas as trevas, vem nos afastar da maldade, das divisões, e nos aproximar cada vez mais do bem. Belíssimas e emocionantes palavras, Padre Tiago, e, como sempre, a nossa, a bênção natalina do Padre Tiago para todos os ouvintes, onde chegam as ondas da panorama. Você que nos ouve, quero deixar a bênção, e desejar também um feliz e santo Natal. Que Deus abençoe a todos, você, sua família, seu trabalho, a sua vida, e vamos ficar com essa imagem de trevas e luz. A nossa vida pode ser marcada por trevas, e é. Notícias ruins, fatos ruins, vamos ter daqui a alguns dias a retrospectiva 2016, muita coisa boa aparece, mas algumas coisas ruins aparecem mesmo. E, no meio de tanta treva, vamos acolher a luz de Jesus. Se você é cristão, é uma grande oportunidade para você renovar a sua fé, renovar a sua esperança de viver, e viver o amor e a misericórdia. Se você não é cristão, é um tempo também de renovar o seu compromisso com a vida, seu compromisso com o próximo, seu compromisso com a dignidade e a verdade. Natal é tempo da família reunida, é tempo de esperança e renovação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer esse momento tão bonito. E Feliz Natal. Obrigado, Otávio. Obrigado a todos aqui da Rádio Panorama. Feliz Natal para você que nos ouve, e contamos com a sua presença em nossas comunidades, para rezarmos juntos. É isso aí. Conversei aqui com o Padre Tiago Raimundo, da Igreja São José Operário, passando para nós essa belíssima mensagem natalina, esses elementos de reflexão super importantes, e com isso o Conexão Itajubá deseja a todos, a todos, um Feliz Natal, momentos de paz e que esses momentos de paz se propaguem ao longo de todos 2017, ao longo de todas as vidas de todos nós.